Olha a porra da luva! Você nunca brincou! Nunca brincou essa porra! Assim! Assim! E esses ovos aí? Acho que é cada um tem que dar só a vida! Os malos nos aconteçam! Os malos de aniversário! E quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Nós! 1, 2, 3, 2 por 1! Action! Olha quem veio! Olha quem veio! Olha quem veio! É isso aí garotinho! Estamos aqui na estreia do quadro Treta do garotinho! Treta do garotinho! Treta do garotinho! É treta do garotinho! É tipo apresentar o desenho! Vamos lá! Esse quadro promete! Agora vocês vão acompanhar os garotinhos pelo rádio! Pela TV! E pela internet! É treta mesmo garotinho! Na cara dede! Toda semana nós vamos trazer um tema aqui pra gente discutir entre os garotinhos um duelo especial aqui você também pode ajudar a gente aí sugerindo um duelo mas nesse primeiro programa Nesse primeiro! Nesse primeiro! É hoje! É o de hoje! Se liga no duelo garotinho! Quem foi melhor? Quem? 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 Marcos ou Rogério Garotinho? Ei! Tá fácil! Tá fácil! Então é o seguinte! Rogério Senna e Marcão! Começa a treta aqui no garotinho! Pessoal o programa de hoje então estreia aqui do treta do garotinho com Marcos e Rogério Senna e quem foi o melhor goleiro? Vou trazer algumas curiosidades aqui Marcos Roberto Silveira e 532 jogos pelo Palmeiras e 29 jogos pela Seleção Tu ganhou uma Libertadores, uma Mercosul, dois Brasileiros, uma Série B uma Copa do Brasil, quatro Paulistão, uma Copa América, uma Copa das Confederações e uma Copa do Fundo! Ponte Japa! É o melhor goleiro do Brasil! Marcos! Ponte Japa! Rogério Huck Seri! Huck! 1.238 jogos pelo São Paulo! 17 jogos pela Seleção Brasileira 132 gols marcaram o garotinho a Rafa contra o Marcão e a Falarão Títulos! 2 Mundial do Clube, 2 Libertadores, 1 Sul-Americana, 1 Comebol, 2 Recopa 3 Campeonato Brasileiro, 3 Paulistão, 1 Copa das Confederações e uma Copa do Mundo também garantiu! Agora é a seguinte! Tô até sono! Tô até sono! Eu tava dormindo! Copa do Mundo? É, o cara jornalista é campeão do mundo! Tá lá é campeão! Tá lá é campeão! É campeão! Tô até sono! Tô até sono! Um tem 1.238 jogos, outro tem 536! Cê sabe porque quebra também é quebrado? Cê sabe porque que é 1.238 quebrado? Pra que os principais ele correu! Fugiu do pau! Fugiu do pau! Fugiu do pau! Fugiu do pau! Vai lá, vai jogar, vai jogar com o Corinthians na arena, vai jogar com o Corinthians na arena, aí eu não vou, aí eu não vou, aí o meu não, o meu tá na série A, na série B, na série 30, mas aí tava lá, mas aí, mas aí, aí ó, o cara tem 532 jogos pelo Palmeiras, 532 jogos pelo Palmeiras, o Valdir me deu uma cornetada lá no departamento médico do Palmeiras, e ele foi, ele foi vítima desse apartamento de um brega que vocês sabem lá. Não me enrola, se o cara é bom mesmo, se o cara é bom mesmo, seu clube não deu longevidade pro cara. Deixa eu falar uma coisa de você, deixa eu falar uma coisa de verdade, vou acabar com o vídeo, vou acabar com o vídeo. Nossa, mas ela tá toda menina. Eu não tô toda menina. Eu não tô com a cornetada. Vai me unha. Eu não tô com a cornetada. Gente, eu não tô com a cornetada. Eu não tô com a cornetada. Eu não tô com a cornetada. Vai me unha, gente. Você precisa falar. E o sobrenome do rapaz é que ninguém conhece. Você fala Rogério. Todo mundo vai ficarem, Rogério, Rogério Pé Calla. Eu sou. Fala Marti. Marche cornozinha. Marche for assim. Não. Spirit! Marti for assim. Bichona. maybeona. Eita defesa. Ai que bichona. Cynthia. Vá com a cornetada. Maí. Alaí. Vá com a Palabela. A situação é a seguinte, o São Paulino e os polvereiros não vão decidir essa parada, quem vai decidir é o Ilhan, é quem tá de fora. Eu só acho que o Marques foi um goleiro muito forte. Marques foi o melhor goleiro, depois foi bom. Dá uma fodada nele. Mas é o seguinte, o Marques é o goleiro certo e não tira errado. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Seu goleiro foi o Bruno, você quer fazer isso? É o goleiro, o goleiro matador, o goleiro matador é o Ilhan. Quem tá de goleiro? Mas é verdade, é verdade. Tem, tem um dar, um tiro. É um goleiro. Tirei o Bruno Samudio. 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 O Marques é o Goleiro. Quem foi o melhor? Pra mim, o Marques foi o melhor. Boa! Eu não vou te cumprimentar. Eu não tenho que te cumprimentar. Eu não acreditei em você. É um saco, cara. Olha lá, olha lá. Nós estamos discutindo o que é mais legal. Quem é companheiro de churrasco? Nós estamos discutindo quem é melhor. 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 Eu não posso botar no Dida, né? Que Dida? Bota no Bruno! Dida! Pega no meu da lambida! Você falava isso! O cara falava lá na televisão! Ele falava de Dida! Pega no meu da lambida! Eu não vou dar lambida. E o transbordando Dida... Eu acho que... Vai, vai, vai! Eu acho que entre os dois aí... Eu acho que o... Viado do Marques foi melhor. Eu acho que é muito equilibrado a questão. Mas o fato do Marques ter sido campeão do mundo... Jogando! Jogando! Jogando muito contra a Alemanha... Eu acho que é... O Marques. Eu acho que o Marques foi mais decisivo também. Boa, boa, boa! Para mim, é o seguinte... Jomeiro é bom! Epa! O Aranha... Se saiu! Se saiu! Fábio Costa! Fábio Costa! Fábio Costa! O Ronaldo mandou! A minha opinião é a seguinte... O Rogério sempre foi melhor... Por quê? É o Rogério que teve muito mais títulos... No clube... A gente passou... Mas ele se jogou... Era para ele com 50 anos, rapaz! Mas o cara... É isso aí, velho! É isso aí! Conhece futebol! Conhece futebol! O Rogério... Ele era muito simpático... Ele era muito simpático... Mas isso não está em votação! Depois a gente faz... Depois a gente faz uma votação! Quem é mais legal? Simpático! Não tem nada mais legal! Não tem nada mais legal! É que o São Paulo... O São Paulo tinha um timão! Então colocava qualquer! É... Fábio Costa lá... Ele ia ser campeão! Agora não! O Palmeiro... O Marcão... Ele perdeu... Um time sem defesa! Era ele e mais ninguém ali! Era só o Marcão! Só o Marcão! Só o Marcão! É só o Marcão! É só o Rogério! 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 A gente mancha a carreira das pessoas! Pô! Finalizou bem! Finalizou bem! É só o Caramba! Agora a gente quer saber de você, Garotinho! Qual é a sua opinião? Quem é melhor? Marcão! Ex-Marmeira! Marcão! Ou o Rogério Ceni! Ex-Tricolor! Deixa sua mensagem aí pra nós! Marcão! A gente volta no próximo quadro aqui do Teta do Garotinho! Marcão! Temos no canal, hein! Curte a gente! Segue aí!